O goleiro Iker Cacilhas do Real Madrid vai ficar fora dos gramados de seis a oito semanas. O melhor goleiro do mundo sofreu uma fratura no dedo polegar da mão esquerda após um chute acidental do seu companheiro de time, Álvaro Arbeloa. Cacilhas teve que deixar a partida de volta das quartas de final da Copa do Rei contra o Valencia aos 17 minutos de jogo. Os exames médicos realizados nesta quinta-feira apontaram a gravidade da lesão que acabou sendo maior do que se esperava. O goleiro pode perder também as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa no dia 13 de fevereiro, quando o Real Madrid vai enfrentar o Manchester United.